MÚSICA 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 É isso MÚSICA Essa é a coisa MÚSICA MÚSICA Quando eu queria sacar o cara, eu tocado essa música Isso devia engenhar alguma letra A letra PILOMBETA COM DE LEITE PILOMBETA COM DE LEITE PILOMBETA COM DE LEITE Vamos falar, Jeff, de uma verdadeira paixão, um instrumento que vira uma paixão. A gaita, que é a alma do blues, música que deu origem ao rock'n'roll. Em Salvador, um grupo de gaitistas e de gente que é louca pelo instrumento se reúne toda quinta-feira. E é essa história que você vai conhecer agora com a reportagem de Dalton Soares. A gaita de boca é o motivo desta reunião todos os meses. Não importa a idade, a paixão pelo instrumento é uma só. Para os aprendizes, o encontro serve como referência. Começa a falar de gaita, né? Afinal de contas, é o papo de gaita. A gente, tipo, conversa sobre as pessoas. Pô, o que é que você está aprendendo? O que é que você já pegou? Me ensine a fazer algo que eu ainda não sei. E aí vai passando, trocando essa experiência, né? No bate-papo, dicas sobre técnica e tipos de gaita. Esta enorme aí é uma gaita baixo usada em acompanhamento de orquestras. O que é que você está aprendendo? 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 Eu cheguei a tocar até em Casa do Noturno, esse aqui de Salvador, em certo relevo. Uma bate-cloque, anunciado no jornal, retrato na porta. Era um negócio importante. Na hora em que me anunciaram, esperando a expectativa, no conjunto, acompanhando, em Casa do Noturno, mais ou menos organizado, me chamaram. Cheguei no microfone e disse, olha, o senhor, infelizmente, a apresentação não vai poder ser realizada, porque o meu instrumento sumiu. A meta do meu deputado, eu não sei, sumiu. Eu não sei se foi uma brincadeira do Augusto ou roubar o instrumento. Infelizmente, foi impossibilitado de tocar. Aquela expectativa, aquele mal-estar. Aí, um elemento lá no fundo, disse, não, por isso não, eu tenho uma guia no fogo ou chutar, vai. Ah, eu não agi, ele puxou. Eu tenho uma similar aqui, uma gatinha dessa. Ele disse, ah, não, tem uma guia, mas é ele, amigo. Pessoal, então, foi essa. Estava tudo armado, né? Tá tudo bem, traga aqui para o Domegada, eu peguei. Pessoal fazendo uma expectativa. E aí eu peguei a garotinha, ela faz ver aí. Estou feito com uma, duas ou três músicas nessa garotinha. E será que a outra não é que a outra agora encheu? Estou feito com uma, duas ou três músicas nessa garotinha. Estou feito com uma, duas ou três músicas nessa garotinha. Música Amém. Obrigada.